Em Governador Valadares, o Laboratório do CRAED, o Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, tem um ambiente destinado à pesquisa e à inclusão, equipamentos modernos e à disposição dos estudantes que quiserem se dedicar à ciência do saber. Um ambiente destinado à pesquisa científica com elementos específicos da área do conhecimento. O Laboratório de Ciências do CRAED, o Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, é considerado pela Prefeitura perfeito para o aluno aprofundar no conhecimento físico-químico do corpo humano ou pesquisa microcelular. O grande futuro de Governador Valadares, então investir nesse público é uma coisa fantástica. São alunos que nos encantam com a perspectiva de vida, com o sonho de futuro, com a capacidade de realização. Então, esse Laboratório de Ciências para os alunos de altas habilidades da área de ciências é realmente um reconhecimento ao que nós podemos receber em troca desses alunos no futuro. Aproximar a criança da área de conhecimento é colher os frutos do saber num espaço pensado para o desenvolvimento educacional dos estudantes da educação especial inclusiva. Nós estamos aqui com todo um equipamento, realmente um equipamento laboratorial. Então, o aluno vai estar diante de um material concreto de laboratório. E eu acho que, com certeza, inúmeras escolas, seja em Valadares ou seja em qualquer lugar, talvez não tenha todo esse equipamento que nós estamos com ele aqui dentro deste laboratório. A ideia de ter um laboratório com equipamentos reais proporciona a facilidade do aluno tomar gosto pela área da ciência, com planetários, microscópios, também um esqueleto, tudo isso facilita o gosto pela área da pesquisa e também da ciência. A aquisição dos equipamentos contribui com o aprimoramento das capacidades dos alunos. Hoje nós estamos atendendo 1.017 alunos com deficiência, né, deficiência, transtorno global de desenvolvimento, no caso do autismo, e 73 de altas habilidades, o que pode mudar devido à indicação e ao que o professor conseguiu de alunos com indicação de altas habilidades do ano passado. O projeto voltado para o público com deficiências, altas habilidades e superdotação da rede municipal de ensino chama a atenção de professores e profissionais especializados em proporcionar à família uma melhor convivência com seus filhos. Nós aqui hoje nós temos realmente um centro de referência que é voltado à qualidade da educação e ao acompanhamento às crianças portadores de necessidades especiais. Uma equipe multidisciplinar extremamente comprometida, dotada de todos os equipamentos necessários com a área física e também com os equipamentos para as atividades clínicas, pedagógicas e fisioterápicas dos nossos alunos.